Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você já se deparou com palavras que apresentam sons semelhantes, mas que são grafadas com letras diferentes? Provavelmente, você já ficou na dúvida sobre como grafar alguma palavra desse tipo. Estas palavras são usadas em diversos contextos do nosso dia a dia. É claro que palavras que são utilizadas com menor frequência nos geram algumas dúvidas, mas é imprescindível aprender a grafia de termos mais recorrentes. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre regras ortográficas para palavras com c ou sc e x ou ch. Vamos observar algumas palavras escritas com sc? Chuva forte provoca oscilação de energia e inunda corredor de unidade de pronto atendimento. Indústria encerra ano em crescimento. Quando ainda adolescente, Vila Lobos começou a viajar pelo Brasil. Jamais alguém percorreu tantos quadrantes do nosso país com os ouvidos tão abertos a todos os sons da natureza e das raças que aqui se mesclaram. Oscilação, crescimento e adolescente são palavras grafadas com sc. Compare o som de oscilação, adolescente, crescimento com cemitério, esquecida, você. Observe que a presença das duas consoantes juntas produz um som um pouco mais alongado. Agora, vamos observar as palavras grafadas com x ou ch. Duas toneladas e meia de peixes entre pescadinha, manjuba e sardinha foram puxadas por 20 pescadores. O fotógrafo Fábio Borges identificou a caixa misteriosa no domingo, dia 10. Palavras como caixa e peixe são grafadas com x, pois a regra ortográfica diz que devemos usar o x depois de ditongo. Atenção, a exceção se faz para as palavras caucho, recauchutar, recauchutagem, guache. De forma a enxugar gelo, Croda destaca que Mato Grosso do Sul está em um patamar de estabilidade, porém extremamente alto. Um deles, por exemplo, foi atacado por um ácaro, o que significa deficiência de enxofre no solo. Bolsonaro voltou a afirmar que gostaria de mexer nas faixas de cobrança do tributo, mas que não poderia fazer nada porque o Brasil está quebrado. Palavras como enxugar, enxofre e mexer também devem ser grafadas com x, pois a regra ortográfica nos diz para usar x depois da sílaba em e também da sílaba me, com exceção de enchente, de encher, cheio, encharcar, de charco, enxiqueirar, de chiqueiro, enxumaçar, de chumaço, enxova ou anxova, mecha e derivados. Algumas palavras ainda podem gerar dúvidas, por isso é importante observar seu uso. Palavras como abacaxi, bexiga, bruxo, desleixo, enxada, enxame, enxergar, enxoval, enxuto, faxina, graxa, mexer ou chinol, xícara, são grafadas com x. Agora, você se atentará mais para o uso de c ou sc e de x ou ch. Nós nos encontramos em uma próxima aula e bons estudos!